Você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de começar esse vídeo propriamente dito eu tenho alguns recadinhos para dar, né? Primeiro que esse vídeo era para ter sido lançado na quinta-feira da semana passada porque quem me acompanha já há um tempinho percebeu que eu posto um vídeo normalmente uma vez por semana, né? Toda segunda-feira, normalmente toda segunda-feira. E semana passada não teve vídeo porque o vídeo de hoje teria que sair na quinta-feira, mas não saiu porque eu não consegui comprar o que eu queria. Então, pelo título vocês já devem saber o que é, né? Mas mesmo assim eu vou continuar com o aviso. Agora, como que vai ser a dinâmica do canal? Todas as segundas-feiras nós teremos um vídeo review de uma figura, de um action figure e na quinta-feira nós teremos um review de outra coisa. Pode ser um mangá, pode ser um álbum de figurinha, pode ser cartas de mágica, que Pokémon, Yu-Gi-Oh! se vinha a ter e a gente vai seguir com essa dinâmica, tá? Toda segunda-feira um vídeo review de um action figure e na quinta-feira uma outra coisa. Dependente do que for, tá? Revista, mangá, cartinha. E esse vídeo, como eu falei, era pra ter sido lançado na quinta-feira, mas não lançou porque eu não achava isso aqui que eu consegui encontrar na sexta-feira, dia 30 de abril, que é o Xbox Series S. Então, né galera, Xbox, videogame de última geração, o Xbox Series S, ele estava saindo em média por R$2.800, mas por algum motivo os preços dele subiram, ele acabou no mercado e voltou a aparecer por R$3.200, R$3.300, por aí. Eu consegui comprar esse Xbox nas lojas americanas pelo valor de R$2.800 e era o último da loja. A gente pode até ver que a caixa dele está um pouco amassada, mas nada que interfira, tá? Um Xbox, esse é o Series S, que é o Xbox 100, o leitor de mídia, ele é totalmente online. Para conseguir os jogos, tem que entrar pela Xbox Live, para baixar os jogos, então você tem que ter a sua conta ativa, beleza? Um Xbox que roda jogos a 120 FPS, um HD de 512 GB, SSD, ou seja, ele tem mais velocidade de processamento. Aqui do lado nós temos também as especificações, jogar a 120, Xbox Velocity, unidade de estado sólida, taxa de atualização variável, HDR e jogos sem disco, tá? E por que ele está aqui assim, raspado? Foi algo que aconteceu? Eu comprei ele fechado? Não. O que acontece? Eu comprei ele nas lojas americanas e qualquer coisa que você compre, qualquer tipo de eletrodoméstico, algo do tipo, que se compre nas lojas americanas, o vendedor abre para você ver que está lacrado, tá? O Xbox estava totalmente lacrado e ele vem com esse durex, o vendedor abriu para mim ver. Quando ele abre, às vezes pode ocorrer de avariar um pouco a caixa e o que foi, o que aconteceu, tá? Porque é uma política da empresa. Abrir o produto na frente do consumidor para o consumidor ver que não está faltando nada, beleza? E aqui está o lacre, vamos dar... Esse lacre já foi tirado, mas ele voltou. Então vamos abrir aqui o Xbox Series S. Vamos puxar aqui, ele já foi aberto também. E está aqui o Xbox Series S. A caixa vem toda protegida com esse papelão de ovo, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. E ele é um console bem pequenininho, parece um tijolinho ou uma caixa de som, tá? E os periféricos, se é que podemos dizer, eles vêm aqui nesse compartimento. E aqui nós temos um cabo de força, beleza? De dois pinos. O cabo HDMI. O cabo HDMI. Aqui temos o guia e a garantia do produto. Aqui desse lado temos um isoporzinho para proteger o controle. O controle, esse aqui ainda não tirei. O controle está lacradinho, estou deslacrando aqui com vocês. Está aqui o controle do Xbox Series S. Controle branco. Tem a venda ele como sendo o controle segundo, na versão preta, mas ele é branco. Tem uma pegada gostosa. E aqui atrás, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ele tem uma rachura, meio que em alto relevo, para ajudar na pegada. Ajudar na pegada. Os gatilhos são gostosinhos de mexer, tá? Controle XYAB. Tá, os gatilhos. Forradinho, bonzinho de mexer. Aqui, ele é todo branco. Tem um botão, tá? Compartimento de pilha. E ele vem com duas pilhas duracel. Os controles do Xbox, né? Normalmente eles geram muita polêmica, porque fica naquilo. Ah, o Playstation já tem... Já vem com bateria. Por que que o Xbox ainda tem que ter pilha? Não é bateria recarregável. Não é bateria recarregável. Mas ele tem uma entrada, né? USB-C. Tá? Você pode jogar seu controle, mas... Pra quem tem Xbox, é bom ter bateria recarregável. Eu tenho pilha recarregável aqui em casa. Desde... Da época que eu tenho um Xbox 360. Porém, meu 360 eu quase não o utilizei. Porque ele é um modelo europeu. Então, eu tive sérios problemas que eu não sabia que eu teria aqui no Brasil. Devido, principalmente, a trava de região. Então, os jogos não pegavam aqui. Eu não conseguia acessar a... A Xbox Live. Que eu teria que usar um VPN pra pegar lá... Um simular que eu estava na Europa pra poder baixar alguma coisa e tal. Aqui, já estou falando dos controles, né? Controle, voltando. Ele tem um botão de screenshot pra você printar a tela. E aqui... Start e Select. Bom, e agora vamos para ele. O nosso console... Ah, e ainda aqui ainda tem... O fundo da caixa. Um... Um guia rápido. Ensinando como aqui... Estala e tudo mais. Não vem mais nada na caixa. Só isso. Então, vamos botar aqui do lado. E aqui... E aqui está o nosso Xbox Series S. A estrela do nosso review. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Power Your Dreams. Poder dos seus sonhos. Está lacradinho. Vamos tirar... Essa luva. Beleza. Tirando o primeiro durex. Ou melhor, durex não, né? Lac. Tirando o segundo lac. E... Aqui está ele. O poderoso Xbox Series S. Um controle de entrada pra nova geração, né? Como eu falei no começo. Esse aparelho, ele não tem leitor de DVD. Não tem leitor de drive. Ele é totalmente digital. Atualmente, ele é o mais barato da nova geração. Justamente por isso. Embora o Xbox One e o Playstation 4 ainda estão aí. Principalmente aqui no Brasil, né? Onde as coisas... É... Não vou dizer que demoram a acontecer. Mas devido... Os valores altos de consoles. Acaba ficando que um videogame desse. Da nova geração. Acaba ficando muito restrito à grande população. Nós estamos no Brasil. Um país. Onde ainda hoje. Se comercializa Playstation 2. Há um tempo atrás, né? Andando só um pouco de assunto. Para uma conversa rapidinha com vocês. Até que um pouco... Um certo tempo atrás. A Sony queria fechar a loja do Playstation 3. Muita gente reclamou. Porque iam fechar. E teve gente que... Ainda... Criticou. Falando... Ah, mas é um videogame que já tem mais de 10 anos que foi lançado. Tem que fechar mesmo e tal. Mas, poxa. A gente está no Brasil. Um país. Onde... Master System a gente compra na loja. Não só... Pela nostalgia. Mas tem gente que não tem condições de comprar um videogame novo. Um videogame atual. É um país onde Playstation 2 ainda reina. Então... Cara, penso assim, né? Que... A gente tem que parar de olhar um pouco mais. Só para a nossa realidade ver. Que muitas vezes a realidade do próximo é uma realidade totalmente diferente da nossa. Uma realidade onde 200, 300 reais farão diferença. Então, né? Esse foi um pequeno desabafo meu. E vamos continuar com o nosso review. Beleza? Então... Na frente... Temos... Deixa eu dar um zoom... Na frente nós temos essa entrada HDMI. O botãozinho e um botão para desligar o controle. Na frente... Na frente... Não está pegando direito. Vou aproximar. Aqui temos em alto relevo... A logo do Xbox. Tá? E aqui... Essa grande círculo preto... É a saída de ar. Chega... Dá para ver um cooler gigante dentro dele. O que que eu acharei que eles podiam ter feito? Nessa saída de ar... Eles podiam ter pintado o logotipo do X, né? Acho que ia ficar mais bonito do que apenas esse círculo... Opa! Esse círculo preto. Esse console... Você pode usar ele deitado ou em pé. Tá? Tanto que... Ele... Já vem com os... Pezinhos marcados. Tanto aqui... Quanto... Aqui. E na parte de trás... Nós temos... Uma entrada... Para... Rede... Dois... É... Dois entradas USB. Uma entrada HDMI. Um... Slot de expansão. E... A fonte. Entrada para a fonte. Tá? Lembrando que... O Xbox Series S... Assim como... O... Playstation 5... Eles são retrocompatíveis com todas as outras versões... De seus antepassados. Ou seja... Se você tiver... Uma conta... Na... Xbox Live... Ou... Na PSN... Você pode... Você pode... Vir... E... Baixar aqueles jogos que você já tinha. Que você vai poder jogar... Normalmente no seu console. Beleza? Então pessoal... Tá aqui... Xbox... Já instalado. Tá? Foi super simples... Super fácil... Aqui... A foto do... São... João Paulo II... Então tá aqui... Eu preferi... Deixar... O... Cabo de rede... No lugar do... Wi-Fi... Fica mais fácil... Eu tinha esse cabo sobrando... Aqui tá o cabo HDMI... E... O cabo de força dele... Tá? Tudo instalado... Bonitinho... Aqui atrás... Vocês estão vendo um pouco da minha bagunça... E... Tá tudo aqui... Tudo certinho... Muito fácil de instalar... Tá? Só encaixar ele... Como eu disse... Esse console... Ele pode ficar... Tanto em pé... Quanto deitado... Eu vou preferir... Deixá-lo... Deitado... Porque aqui em casa tem gato... E o gato... Pode pular... Se esmai de pular em cima... E ficar deitado em cima do Xbox... Ele vinha cair... E... São... 2.800... No lixo... Tá? Bom... Agora sim... Tô ficando por aqui... Obrigado por tudo... Não esquecem de... Ativar o sininho... Se inscrever... E deixar o seu like... E... Valeu... Até mais... Fui!